Olá povo lindo de Deus, eu estou aqui, que lugar é esse? Em Bugaçu, muito bom, muito lindo, muito lindo, hoje eu não vou dizer a melhor, mas eu acho que foi a melhor porque eu comi no Maranhão uma comida maravilhosa, a André cozinha muito bem, a Lucinha minha irmã cozinha muito bem o Fernando, meu Deus, mas eu vou te dizer uma coisa, a criatividade, a beleza, o sabor eu posso dizer que hoje eu comi a melhor comida nessa terra, eu vou voltar daqui um mês, dois meses para ver se melhora mais, eu duvido muito ficar melhor do que isso, pastor e apóstolo apóstolo Newton Brito, qual é o ministério que nós vamos trazer a palavra? Hoje, às 18h30, Igreja Missão Mundial, Ministério Betel, está bom da serra tem tempo que ele me chama e insiste, semana passada a gente tentou ouvir, mas ficamos presos no congestionamento na serra, ali está o tiozinho da oração, homem de Deus, lá o nosso Fernandinho, essa semana nós vamos viajar para Brasília para realizar duas cirurgias pelo SUS, irmão, essas cirurgias serão na vida do Mário, BH e do Randolfo, Minas Gerais, interior de Minas, próximo a BH, elas serão pelo SUS de verdade, algumas cirurgias nós fazemos pelo SUS porque elas custam acima dos 25 até 40 mil reais, pelo SUS sai barato a cirurgia, mas as despesas que nós temos são muito grandes, a gente jamais está preocupado com falatórios, falsificadores, mentirosos, existem pessoas que mentem tanto, irmão, nas redes sociais, elas mentem tanto para elas mesmas, que até elas acreditam na sua própria mentira, o pior não é mentir, o pior é colocar Deus na mentira, mas pessoas assim, elas não têm credibilidade, elas não crescem, elas não avançam, elas não acrescentam em nada na vida de ninguém, quer um exemplo? Vou te dar um exemplo contrário dessas pessoas, veio para Jesus há pouco tempo, em dois meses tinha 23 inscritos no canal dele, hoje passou dos 15 mil inscritos. Obrigado pela confiança, Deus abençoe todos vocês. São milhares de comentários, visualizações, uma pessoa de travesti com o peito de fora mostrando calcinha, detonando, escandalizando, louco, 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 mas vive a verdade de Deus, anda na verdade. Você vai ver falsos profetas, falsos pastores, falsos mestres, você vai ver até bicha profeta, gay profetizando, que deixou de ser travesti, que está profetizando derrota, miséria, inferno, pobreza, inveja. Você vai ver falsos pastores criando, levantando igrejas pessoas, inclusivas gays, você vai ver pastores adultos, você vai ver agora pastores católicos, você vai ver de tudo nas redes sociais, mas aquele que anda na verdade, vence todo este mal. Então a gente não dá credibilidade. Vocês vão ver a próxima transformação na vida do Tiago. O Tiago é extremamente feminina, feminino, mas vai ter toda a transformação dele de vida e vocês vão participar. Vocês verão a gente tirar a prótese que já está paga do Manuel de Teresina, viu? Foi paga com as ofertas, com as bênçãos de milhares de pessoas que acompanham o nosso ministério, que só está crescendo. A língua de Satanás, o veneno do diabo, não para. Aquele que Deus levanta. Concorda? Com certeza. O diabo não para, quem Deus chama. Vocês vão ver a prova fiel. Pastor, prova que o Senhor é um homem de verdade, não precisa. O tempo vai mostrar. A gente não é o que o Paulo faz. O tempo vai mostrar. Tem coisa melhor do que o tempo, irmão? Há seis anos atrás, eu queria ser usado na Batista Shalom. Eu falei, não, eu vou ser usado aqui, eu vou pregar, eu vou cantar, a Andrea vai cantar, eu vou ganhar um salário, eu vou viver minha vida aqui, eu vou trabalhar, a Andrea também. Mas o pastor Wagner olhou para a minha cara e disse, você não vai ser usado aqui. Então, Valde de Água Fria, a igreja Margemil, membros, Batista Shalom, em Patinga, Minas Gerais. Nós estamos lá a partir do dia 27, 28 de fevereiro, no Apóstolo também. Nós vamos estar em Timóteo, Coronel, Fabriciano, Governador, Valadares. Vamos estar em Minas Gerais. O pastor Wagner falou, você não vai ser usado aqui. Você vai ser usado no Brasil e no mundo, nas redes sociais. E você vai ser usado para salvar vidas, cuidar de vidas. Todos os meninos que nós cuidamos estão muito bem, graças a Deus. Pode ter alguns fracos na fé, mas a gente não abandona, tá? Estou falando isso por causa de alguns seguidores que estão perguntando. Diego, Branco, Luiz Carlos, Neto, viu? Estão muito bem. Rafael está bem. Os dois, Rafael, estão bem, tá? Os meninos, o Adriano está muito bem. O Mike está pregando. O Helder está muito bem. O Marcelo Mestre está muito bem. Os meninos estão ótimos, para a glória de Deus. Tem ninguém caído, tem ninguém destruído, tá bom? Não tem ninguém. Você sabe quem está caído? Bicha profética. A bicha profética está caído. Quem planta mal, vai colher o mal. E nós vamos fazer a obra de Deus? Não estamos nem um pouco abalados, ou desequilibrados, ou loucos, com mentiras nas redes sociais. E por que eu estou falando tudo isso? Se eu não estou tão preocupado? Porque nós temos compromisso com a verdade e com as pessoas que nos servem. Nós vamos adorar a Deus. Vamos louvar ao Senhor. Vamos estar ministrando hoje na igreja do apóstolo Newton. Fique em que lugar? Tavuão da Serra, Missão Mundial, Ministério Betel. Tavuão da Serra, Missão Mundial, Ministério Betel. Não será a primeira vez que a gente vai vir aqui. Concorda? Então, se você não teve a oportunidade de vir hoje, venha pregar sobre o coração. Hoje eu vou pregar sobre o coração. Da próxima vez, sobre a carne. Da próxima vez, sobre o arrependimento, o pecado, salvação, testemunho e vida com Deus. Porque é isso que a gente faz, irmão. Vamos louvar. Louva o Senhor, pastor. Apóstolo. Louva. Canta. Canta louvores a Deus. Aleluia. E dá glória para a cabeça. Oh. E não fique triste. Oh, não, oh, não. Porque para torcer o afim. A gente se viu que desisteu. Mas ele não esquece o seu. Para a filha da glória ao Senhor. Quando ele está contigo aí. Deus abriu o teu cativeiro. Ele virou. Virou o teu cativeiro. Ele não repreendeu o devorador. Veio agora na cabeça. Vem que eu não posso te dar a vitória. A sua bênção já chegou. E se você cair, ele te levanta. Se você chorar, ele te consola. Todo oprimido, ele te liberta. Ele, o Deus do meu, tem de agora. Declara que você é um vencedor. A cozinha. Essa é a vitória que Deus te mandou. Salve para cima, atravessa o risco. Só de escala, moço, seja um vencedor. Ele é o leão da tribo de Juá. Já entrou na guerra para guerrear. Ouça a sua rei que está ali no chão. Você está livre até pra voar. Pois a vitória é sua. É sua. É sua. É sua. A vitória é sua. Lindo, lindo, lindo. Deus adorou a ti dizer. Aleluia. Deus adorou a ti dizer. Aleluia. Fale agora de sofrer. Fale agora de sofrer. É a frente de Jesus como seu salvador. Pega a cabeça. Pega a cabeça. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém. Amém, Jesus. Aleluia. Deus adorou a Deus. Fala, tiozinho. Fala. Dá um prato de vitória aí. Aqui um vitorioso. Glória a Deus. Aleluia. Irmão, contra fatos, não há argumento. Um testemunho desse que impactou o Brasil e vai impactar muitos outros. E vocês vão ver o testemunho do Tiago. A transformação na vida do Tiago. Tem mais. Tem outras. Mulheres que se tornaram homens trans. Tem três no nosso grupo. Mulheres que criaram barba, tiraram peito, mamas de verdade de mamilos. Mulheres que tiraram os mamilos. Porque quem tem peito e mama são mulheres. Ele tinha prótese silicone. Sobre o tórax. O cirurgião que colocou a prótese no silicone dele duas vezes e fez no nariz dele, foi o mesmo cirurgião que tirou a prótese do peito dele. Exatamente. É verdade. Fala, tiozinho. Estou muito agradecido. Com Deus, em primeiro lugar. Depois com um pouco das pessoas que acreditaram. É muito importante no caminho a gente ter quem acredita na gente. Não, tem muitas pessoas. Viu? É muito importante. Muito importante. O caminhar é difícil. Fazia seis meses que eu fazia necessidades na fralda. Estava em Ubiratã Paraná lá esquecido. Os órgãos sociais ajudaram o que puderam. Vocês viram as fotos dele, o vídeo dele, viram tudo? Eu não andava e não posso esquecer do Juju, meu bom samaritano, que amarrou corda pela casa inteira, porque eu não tive fisioterapia. Eu tive só remédio psiquiátrico e prisão dentro de casa. Mas o meu bom samaritano teve paciência, amarrou corda pela casa. E eu andei me arrastando pelas cordas. Não tive apoio nem da minha família. E você sabe o que é que os órgãos, os órgãos de direito, de ministério, de direitos humanos em Ubiratã quis fazer com Luiz César? Me internar no hospital psiquiátrico. E arrancar o quê? Arrancar o quê? E queriam ter a certeza se eu tinha feito a cirurgia de retirada de... Queriam arrancar o órgão genital do cara. Exato. Exato. Mas isso tinha. Entendeu? Se eu quisesse aceitar... Eles queriam saber realmente se eu tinha o parafusinho, que é o que eu chamo o órgão que eu tenho, né? O órgão genital, o parafusinho ou não. E por uma casa eu rasguei num verbo que eu tinha o parafusinho, sim. Minha irmã em 1999 espalhou pra cidade inteira que eu tinha feito. Não tirar o parafusinho do menino. Não. Glória a Deus. Mas minha irmã mentiu. Minha irmã mentiu pra eu poder voltar na cidade que era pequenininho. Pra não passar vergonha da humilhação. Glória. Continuei com o parafusinho colado com silver tape, super bonder. Trabalhei no sol colado. Sofre. Chegava em casa derretendo o órgão, mas eu só passava talco e silver tape de novo. E o que te acha silver tape? É uma cola que os skatistas... Você colava o tape? E passava super bonder no... Fazia um troço, sofre. Passava super bonder e colava. E depois eu colava a fita. Quando o sol tava, tava roxo. E foi cheio de ferida. Destruir o seu parafuso. Exatamente. E eu fiquei... Nos últimos dias eu ficava 20 dias com a mesma cola. Ai, ai, higiene. Esquece higiene. Esquece higiene. Era só pela luta pra poder mentir que era uma trans feliz, uma trans alegre. Essa é a história. Hoje o parafuso dele tá livre. Solto. Glória a Jesus. O parafuso dele tá alegre. A minha parafuso dele tá preparando-se para encontrar com a porquinha. Exato. Mas não é a porquinha não, viu? Não é porquinha não. Só o desdê. É a grande e linda mulher de Deus. Não, ela tava. Ela tô aqui hoje. Ela tem a perna aqui. Às vezes treme a virilha, mas eu repreendo o nome do Senhor Jesus Cristo. Arrasto ela. Dói sim. Não vou mentir, mas eu não reclamo de dor. Pergunto pro pastor. Fiquei na casa dele. Que dia que eu reclamei de dor? Nem da cirurgia, que a minha cirurgia do peito também foi complicada. Levanta a brusa, levanta a brusa. A prótese tava estourada desse lado. Amanhã vai pro médico tirar os pontos. Aqui, ó. Esse lado aqui, ó. A prótese tava rompida. E tem um pedaço da prótese no tendão do braço. Que vai ter que fazer fisioterapia. Você procurou o SUS pra tirar? Procurei. Qual foi a resposta? Ah, tem dinheiro pra colocar a prótese, não tem dinheiro pra tirar. O SUS não faz isso não. Você tem que procurar um cirurgião prático, ó. E Deus, ele procurou? Procurei igreja também. Procurou igreja? Me jogaram pro fundo da igreja. Não me deixaram falar, não me deixaram pedir. Não é momento que vai assustar as irmãs. Como eu já disse nos meus vídeos, eu tinha carta até de recomendação pra outras igrejas. Que me aceitaram vestido de mulher lá dentro. Mas no Biratã Paraná, só fecharam as portas. Humilhação pura eu passei. Muito humilhação. Mas Deus me deu o Juju, o bom samaritano, que me limpou, que me cuidou, que me deu água, que arrastou eu na cadeira de roda, pra igreja. Fui na congregação cristã, que foi uma que abriu a porta pra ele. Deram véu pra ele. E quando eu era, quando eu era transtrastra, ainda tô. O meu documento é Bruna Aparecida de Freitas. Agora você é transformado. Mas agora toma o nome, porque agora eu tô transformado por Jesus Cristo. Boa! E vocês vão ver a próxima etapa da minha luta, que vai ser trocar o nome dos documentos. Eu vou mostrar pra vocês que dá pra reverter, sim. Eu estou deixando meus testemunhos no YouTube, porque eu digo que os pais estiverem sofrendo quando eles disserem não. Vocês insistam no sim, porque eu vou deixar provado. Eu vou colocar tudo, pai. Eu vou mostrar. Identidade, CPF, título de pericadeira de trabalho, documento da casa, tudo. Eu vou retroceder com o meu nome original. Minha mãe me deu. Deixa eu terminar, que eu não gosto de vídeo longe, a gente faz tudo. Amém. Glória a Deus, um abraço a todos. Se você fazemos pra página da igreja, a gente faz tudo. Amém. Esse aqui vai pro nosso canal. Irmãos, nós estamos iniciando no Brasil já há algum tempo. Por que eu falo iniciando? Porque as portas estão se abrindo. Existem dezenas de pessoas que estão apoiando. Milhares olhando, jejuando, contribuindo. Nosso ministério não vai parar nunca, ele tá só começando. E eu vejo todos os comentários nas redes sociais. Eu vejo centenas de canais e youtubers levantando nosso ministério, elogiando, vendo Deus na nossa vida. Vejo dois, três fanáticos doentes, desequilibrados, esquizofrênicos, que é mais de um, é dois, três, que não tem credibilidade nenhum, que são motivo de escárnio, de chacota, de zombaria nas redes sociais. Que nunca fizeram nada de bom pra acrescentar na vida de ninguém. Por que que eu estou falando isso? Porque eu vi comentários sobre o Luiz César, dizendo que quando era menina trans, mulher trans, não era assim? Isso. Era educada, eloquente. Era tudo mentira. Tudo mentira. Ali você via um personagem. Ali você via uma falsidade ideológica. Ali você via uma construção social. O parafusinho esmiuçado no meio das pernas. O sorriso no rosto com o coração amargo e vazio. Óculos de garota, que ele nem usa óculos. O cabelo comprido que corta-se com tesoura. Glória a Deus. Uma prótese de silicone que nunca foi mamária. É prótese, é silicone. No tórax. Tá? Mamária tem essa daqui, vem cá. Mamária. Peito. Mamilos. Amém. Tem essa belezura aqui embaixo. Glória a Deus. A filha de filho é eu não. Mas o filho é do pastor. Viu, valente. Ele tem uma igreja inteira. Glória a Deus. Pensa no casal de ouro. Só que eu olhei aqui, 25 crianças, devem vir mais uns 20. A primeira resposta, né? Vem resposta. Vem, vem, que vai aparecer no canal. Joga o cabelo assim pra frente. Isso. Glória a Deus. Olha aí, que linda. Deus é grande. Esse casal tá recebendo a gente em sua casa, Ministério Libertos por Deus. O melhor, olha, de coração, a melhor comida que eu comi na casa. Glória a Deus. Gente, que comida é essa que esse povo fez? Cadê? Não corre não. Vem cá, você que tá lá falando louça. Vem Adriana. Vem Adriana. Ombreira Adriana. Vem abraçar. Vem agarrar. Vem agarra eu. Que delícia de abraço gostoso. Deus te abençoe. Amém. Deus abençoe suas mãos. Amém. Esse povo recebeu a gente porque ele acredita no nosso ministério. Ele não é o único que acredita. Nós estamos aqui por amor a Deus, o amor a obra. O diabo tentou atrapalhar, mas nós chegamos. Subimos a montanha, a ladeira adentro, com o carro que Deus nos deu. Que os invejosos morrem. É. Que os invejosos morrem de raiva. Porque o pastor tem que ser lascado. O pastor tem que andar igual um derrotado. Um esmiuçado. Coitado de vocês. Olha, eu comprei no braço. Comprei um terno azul de promoção. Estou andando igual um príncipe. Eu ando igual um príncipe. Eu andava igual uma sirigaita, uma pombagira na rua. Cheio de demônio. Quem não pode usar maquiagem, quem não pode se arrumar, é homem. Agora, mulher não é pecado não. Deixe que esteja com ordem de essência. Tem uns que não gostam, a gente respeita. Amém. Mas você não pode ofender as mulheres por causa disso, não. É só o que eu vejo. São pessoas chamando as mulheres de pombagira, de Jezabel. Você sabe quem foi Jezabel na Bíblia? A adulta, a prostituta, a assassina e a idólatra. Nem eu era isso, pastor. Nunca matei ninguém, graças a Deus. E o pastor também aqui está criando uma obra muito linda aqui, né, pastor? Nossa, o resto é esse casamento. Ó, SOS casamento. Casais, casais. Agora é esse projeto lindo. É uma crise de casais. Olha, SOS casamento para intervirar casais doentes que estão se divorciando, se preparando. Querem ir, querem ir, ó. Ele comprou esse terreno, ele paga por mês, é abençoado. E aqui ele vai abrir um local para... Aqui sabe a gente vai montar parceria, né? Com certeza. Quem sabe nós vamos é unir essas obras aí e andar junto. Glória a Deus. Glória a Deus. É, eu cuido de gay e travesti, você cuido de casais. Também. É porque... Vai ser colocado aqui nos fundos. É, também em chalés. Gente, 20 em suíço. Estão ouvindo isso? Casal, você está passando por problema? Vai ter onde você passar um X em reabilitação. Porque casamento não é separação, é superação. Trocar é trocar de defeito. Eu sou líder de casais, eu ministro para casais. Hoje eu vivo com a minha esposa e nosso casamento é uma bênção. Eu vou ministrar aqui, viu? Vou ministrar aqui sobre sexo, que é a melhor coisa para fazer. Tem que fazer sexo. Casal tem que fazer muito sexo. Namorar muito, fazer o barraco, pegar fogo. Terra. Tem que falar línguas estranhas mesmo. Tem que virar o zoninho com a esposa e com a esposa. Mas é com casamento digno, honesto, sincero, amável, doce. Não pode faltar água. Não pode faltar água. Então vocês estão vendo aí o testemunho do Luiz César. Que escondeu o parafusinho. Que escondeu sua verdadeira identidade. Que se escondeu atrás de uma falsa modéstia. Uma falsa mansidão. Uma falsa idolatria. Tudo mentira. O cara é homem. Gosta de mulher. Minha tênia pode se preparar aí. Até travesti ele ficava com mulher. Ele nunca foi a passiva da história. Ele sempre foi homem. Até na prostituição, nos relacionamentos. Devasso. Devasso. Ele era homem. E Deus viu o choro. Clamou o sofrimento desse macho. Desse machucado. Machucado. Machucado nas ruas. Machucado. Machucando o parafus. Machucando o corpo. Machucando a vida dele. Machucando a alma. Machucando a alma. Jesus, Espírito de Deus. Envergonhando o meu Criador. Buscou ele lá em Ibiratã. Amém. Usou você. Usou a minha vida. Amém. Usou a nós. Hoje ele vai ter seus primeiros cinco minutos no altar. Glória a Deus, Aleluia. Vai ter. Eu vou filmar ele falando no altar. Glória a Jesus Cristo. Quem fala pouco é convidado para falar de novo. Só que eu estou no meu canal. Falo tanto que eu quero. Eu estou no meu canal. Falo tanto que eu quero. E você vai me ouvir. Vamos cantar mais um novo. Vamos cantar. Bora. Terra. Calábria. Vai. 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 E meu Deus está no coração E me dá conversa com o Senhor Continuo olhando para Ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar A minha glória e macerão Vou revelar a minha fé E consolar meu coração Poços que choram sem saluz Clamando em nome de Jesus Alcançará de Ti, Senhor Misericórdia, graça em luz Aleluia, Jesus O Deus em grande poder Misericórdia, graça em luz Aleluia E Deus não é grande, a povo não cessa Eterno não tem fim Pobreiro é Deus, Senhor Tão grande és para mim Pagraça em Teu reforço Descanso no Teu poder Maravilhoso é Maravilhoso és para mim E meu Deus está no coração Misericórdia, graça em Deus Misericórdia, graça em Deus Misericórdia, graça em Deus Continuo olhando para Ti E assim eu sei que eu posso prosseguir E mesmo quando eu chorar Misericórdia, graça em Deus Misericórdia, graça em Deus Misericórdia, graça em Deus E Deus forte Aleluia Você sabe? Glória Glória a Deus O Deus Deus forte O grande é o Shaddai O Todo-Moderoso Adonai Teu nome é maravilhoso Conselheiro, príncipe da paz Eu sou a magia Deus Emmanuel O pastor de Israel O guarda de Tião Adiante será amanhã Jesus, teu nome é precioso Meu Senhor e Cristo O nome sobre todos Pelo Pão que se estudar Adiante será amanhã Deus a minha loucão O Senhor é a minha paz O Senhor é a minha paz O Senhor é a minha paz Deus presente sempre É o meu amor O Senhor é a minha paz Jeová, Rafa, meu Senhor Que cura toda dor E de quem doer a fé Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus O controle está, meu Deus Tudo governa Jeová, Rafa, meu Senhor Que cura toda dor E de quem doer a fé Minha justiça é Elohim, Elohim, Deus No controle está, meu Deus Tudo governa Aleluia Aleluia Deus governa tudo Tudo governa Deus governa Deus governa a minha vida Deus governa a sua vida O que está errado Deus tira O que está certo Deus levanta O que não é de Deus Ele arranca Falhas, defeitos Mentiras Engana Ele faz cair por terra Nada fica oculto O que é do mal Nada fica oculto Ninguém finge muito tempo Ninguém engana muito tempo Ninguém trapaceia muito tempo Então, de nada temos do que temer Ou devemos temer Temos Deus na nossa vida É a alegria de Deus estar aqui Se inscreva no canal Você tem canal? Eu tenho um canal de saúde Saúde? Qual é? Olha, muito bom Mais saúde Nilton Brito Mais saúde Procure esse canal Mais saúde Nilton 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 Brito Nutrição Nutrição Olha É a alimentação É um casal Que vai mexer com casais Que é muito importante Porque é uma raça Que gosta de se divorciar Viu? O povo adora se divorciar Até o casamento Está tudo bem Depois que se lambuzou Não quer mais saber Depois que criou barriga Depois que caiu tudo Não quer ajudar a levantar Está repreendido, diabo? Está repreendido? Quem gosta Quem ama Cuida Então, aqui Cuidar de casais Não é fácil E nós continuaremos Nesta obra linda Em nome de Jesus À noite vocês Vamos ver a primeira Ele não vai pregar, tá? A saudação Você vai dar uma saudação Beijo na rosa Ele não está preparado Para trazer palavra Nem pregar Ele sabe Ele sabe muito bem O que ele tem que fazer Ele está em Jeremias 18 Viu? Ele está com o leio Está ainda na mão do leio Você vai ver também O Fernando falar um pouquinho dele O Fernando já pode falar Um pouquinho mais Do testemunho dele Que ele tem um testemunho lindo É um manso Amável Doce Olha, irmão Jesus disse que quem quer ser o maior Seja o menor E servos de todos Jesus Nem era servo Ele era Deus Mas foi o maior servo Porque a arte de servir Era com Jesus Pois eu conheço o Fernando Já há muitos anos Anos Tem mais de anos É a segunda vez Que o Fernando Vai lá para casa E eu não tinha visto O Fernando Servir com tanto amor Eu ouvia falar Que ele serviu muito bem Na casa da netinha Cuidando do André Ludovico O Fernando cuidou do André Como um irmão Como um mordomo Como Neemias E agora Eu vi Tive que viver Ver para crer Pastor Apóstolo e Newton O Fernando cuidar da minha casa Cuidar de mim Cuidar da André Cuidar do Luiz César Glória a Deus Aleluia Tem um mês já Que vai fazer um mês Que o Fernando está lá em casa Eu vou falar para você Meu filho Você é o melhor presente Que Deus me deu Irmãos Eu ando Eu andava Eu estava Tão cansado Tão vaticado Tão oprimido Tão aflito Eu estava chegando A sentir tristeza De fazer O que eu faço De tanta luta De tanta investida Do diabo Na minha vida E eu fui renovado Esses dias Com o Fernando Na minha casa Eu fui cheio Do Espírito Santo Eu nunca mais Tinha dormido Até oito horas da manhã Essa semana Eu dormi tão bem Eu nunca mais Eu nunca mais Comi tanto Nunca mais Tinha visto As minhas louças Lavadinhas A minha cozinha Arrumada As coisas As coisas Tudo no lugar O Fernando Colocou tudo Na minha casa No lugar Ele cuidou De tudo Obrigado Viu meu querido Saiba que o seu galardão É muito grande As vezes você quer ser Só usado No altar Né Quer ter título As vezes você quer ser usado Na palavra Quer ser apóstolo Quer ser bispo Né Quer ser pastor Bispa Vespa Marimbundo Tu quer ser tudo Vai lavar banho Vai fazer almoço Vai cuidar de uma pia Vai ficar na porta Vai cavar buraco Vai cavar Vai cavinar Vai servir água Parabéns Eu vi os cabos na mão Eu tenho 16 anos Na presença de Deus Querido Quando a pastora Helda Pastor Engine Aladim Me ungiram A missionário Eu ganhei um molho De chaves Eu fui ungido A missionário Estufei o peito E disse Agora eu sou missionário Eu vou viajar Aí acabou O culto A pastora Me deu um molho De chaves Tá Pra que isso pastor Pra você Você vai lavar A igreja Três vezes Na semana Você vai ser O primeiro A chegar na igreja E o último A sair Depois que orar Em todo mundo Você vai pregar Cantar Louvar E você vai ainda Arrumar minha casa E a casa da minha mãe Que é doente Mas eu não sou missionário Ela olhou pra minha cara E disse Flávio A escada Se começa No primeiro degrau Você não pula Lá no último não Você vai viajar O mundo Você vai viajar O Brasil Deus vai te dar Casamento Deus vai te dar Uma casa Flávio Porque eu era morador De rua Era meu sonho Deus vai te dar Um carro Porque ele sabe Que o seu sonho É ter um carro bom Mas vá fazer a obra Sem olhar pra ninguém Sem olhar pros lados Vá servir a Deus De verdade Servir a Deus Não é só pregar No altar Nos fúbitos Não Servir a Deus É fazer faxina Leia Colossenses 3 Faça tudo Como se você Estivesse fazendo Pra Deus Essas três Maravilhas Vem aqui pra trás Vem todas as três Glória a Deus Eu falei que vinha Depois do almoço Elas quase me bateram Pelo celular Não Mas nós já estamos Fazendo comida Pra vocês Nós já estamos Fazendo almoço Pra vocês Ali ó Nós já estamos Fazendo almoço Pra vocês Falei amor Falei pra André Amor Vamos agora Porque já estão Fazendo o nosso De comer Amém Não é Deus Obrigado Jesus disse Aquele que der Um copo Com água Terá Galardão De ter dado Um copo Com água Você entende? Imagine quem faz Um almoço Com o servo de Deus Eu não sou Ninguém Eu não sou Nada Deus Deus Que é Tudo em nós Nós não somos Nada Nada Luiz Nada E quando eu trago Alguém pra minha casa Eu já estou vendo Sabendo Estou ciente De que eles vão ver Os meus defeitos As minhas falhas Minhas inconstâncias As minhas indiferenças Eles vão ver Como eu acordo Como eu levanto Como eu durmo A hora que eu levanto Quando eu tomo banho O que eu como Quando eu como Quando eu grito Quando eu fico rápido Quando eu fico nervoso Vão ver o que eu assisto Estou preparado E você Eu estou preparado Pra isso E você Eu tenho Um grande chamado E eu agarrei Esse chamado Eu abracei Esse chamado Você não vai ver No Brasil Até hoje A partir de agora Eu profetizo Pastores Que cuidam De gays Travestis E drogado E bandido Tudo junto Você não vai ver Muitos pastores Vestirem Dar alimentos Comprar celular Relógio Óculos Óculos de grau Óculos de sol Tratamento dentário Por que que Deus Usou A minha vida Pra isso Porque a maioria Dos gays E travestis Que vem pra Jesus Eles vêm Mas não tem Quem cuide Verdade Eles tem Que se Eles levaram Uma vida De prostituição Levaram a vida Se prostituindo Você entende Aprender a ganhar dinheiro Roubando nas ruas Se prostituindo Se deitando Com três Quatro Dez homens Por noite Até com casais De todo tipo De religião Então eles botam Peito Prófios Silicone Silicone Nos glúteos Eles fazem Dívidas Exorbitantes Com cafetões E cafetinas Pra poder Ter beleza Alguns nem conseguem O que adquirem É o HIV Sustentam Gigolô E cafetões Porque eu fui um desses E tem uma vida Curta Alguém me ligando Sem parar Peraí Depois eu te atento Algo Eles tem vida Curta Dificilmente Você vai ver Gays e travestis Chegarem a 60 70 anos Morrem na rua Consequência Dos seus crimes E atos Morrem na rua Consequência De homofobia Também Morrem na rua De doenças Vermelhas Morrem na rua Na criminalidade Morrem Abandonados Na rua Por isso Quando a igreja Estiver orando Orem para que o Ministério Liberte por Deus Passe por cima De falsos profetas Falsas doutrinas Mentiras Enganadores Porque nós tiramos Dezenas de próstata Pelo Pelo cirurgião Particular E vamos lutar Para tirar Silicone Industrial Pelo SUS Muito dinheiro Ainda que tiramos Pelo SUS Temos despesa Com exames Consulta Para adiantar O processo Com despesas Alimentação Remédio Habitação Hospedagem E por isso Eu falo Tudo isso Em todos os vídeos Você não Você não Acredita Você não Ajuda Você não Está com a gente Não atrapalha Vá cuidar Da sua vida Amém Amém Deus abençoe Vocês Em nome De Jesus Até o próximo Vídeo Vamos fazer Vídeo Para o canal Dele A moldeira De comida Vamos fazer Para o Facebook Facebook Beijão Taboão da Serra Taboão da Serra Qual Taboão da Serra Missão Mundial Ministério Betel Decore Decore Esse endereço Rua Cerro Largo 578 Jardim Record Jardim Record Rua Rua Cerro Largo 578 Cerro Largo Cerro Largo Cerro Largo 578 Jardim Record É celular não Vídeo Mas Cerro Largo Decore 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 Essa cidade Porque a gente Vai vir Muitas vezes Aqui E você Que mora em São Paulo Perto de Diadema Perto de São Bernardo Perto de Itapericinique Como é o nome? Osasco